Tudo jóia aí, pessoal? Muito bem, aí mais uma sexta-feira com uma live da Caen. Desejo que todos estejam bem, que tenham tido uma semana de sucesso nos negócios, com muita saúde. E estamos aqui hoje para contar mais um pouquinho da história de uma escola filiada. Então, toda semana, sexta-feira às 18 horas, a gente está por aqui para tocar ideias, para poder saber um pouquinho mais das escolas, conhecer experiências e aprender, né? Porque eu acho... Obrigada, Nelson, é um prazer também você estar aí conosco. E eu acho que é esse o negócio, né? Porque a gente aprende com os erros e com os acertos, né? Dizem que a pessoa inteligente aprende até com os erros dos outros. Não precisa passar pela experiência. Então, é isso que a gente tenta fazer aqui. Mostrar toda a carreira dessas escolas, desses diretores, todas as expertise para que mais e mais escolas possam traçar o seu caminho com muito sucesso. É isso que realmente a gente deseja. Já estamos voltando, muitas escolas trabalhando com presencial. Hoje eu tive a satisfação de tomar café da manhã e passar uma manhã até o começo de tarde com o nosso querido Luciano Alf e a sua esposa, Susan Cordeiro. Foi uma alegria estar com vocês, tomando os cafés juntos no hotel onde eles estão hospedados aqui em São Paulo. Na sequência, eles foram visitar Intermeso, que eles tinham curiosidade, queriam conhecer a escola. Passamos lá e, como sempre, fomos muito bem recebidos pela Selma. Uma querida, beijo grande, Selma, obrigada por nos receber. Uma alegria poder estar na sua escola. Mais de um ano que eu não vi a Selma também. Foi muito bacana poder ver os professores e todo mundo. E, aos poucos, a gente vai retomando as atividades, né? Agora, aqui na capital, já estamos com um período maior de trabalho, de possibilidade de trabalho. E assim vai ser, gente. O pessoal tomando vacina, ganhando confiança para poder sair e todo mundo voltando praticamente dentro do possível as suas rotinas. E os negócios vão começar a girar. Vai ser muito bom para todo mundo. É o que nós desejamos. Mas hoje, quem vai trocar a experiência e contar um pouco da sua história é uma diretora muito querida, que tem uma expertise muito interessante em relação não só à escola de música e trabalho com crianças, desde bebês, mas também como empreendedora de escolas para prestar serviço dentro dessas escolas. Não nos modelos também que nós colocamos como uma escola dentro de outra escola. Mas no modelo de prestar serviço para escolas regulares, de crianças e de bebês, berçários, inclusive. Então, ela tem toda essa expertise e ela vai conversar conosco. Então, eu vou chamar a Leia Gresh para estar com a gente. Deixa eu ver se a Leia já está aqui online. Leia. Achei a Leia. Querida colega, querida colega, que eu tive a oportunidade de conhecer há muitos anos atrás. Se não me engano, se não me falo a memória, nós nos conhecemos na Iambi Morumbi, lá na Dona Sul de São Paulo, no curso. E eu fiquei entusiasmoadíssima com essa querida. Tenho uma memória muito, muito boa. Fico até emotiva em falar, porque ela me tocou muito o coração quando eu a vi, assim, a garra que ela tinha em conhecimento e viajava. Ela se virava do avesso para poder viajar com cursos na Europa, nos Estados Unidos, em tudo quanto era lugar. Essa mulher se virava. Ela é top mesmo. Quem está falando aí, Tamires, é isso aí. Ela é top. E é uma mulher incansável, uma empreendedora nata. Ela já nasceu com isso no sangue, né? Depois ela vai contar para a gente as experiências até fora da área que ela está tendo por aí. Mas é uma pessoa com muita competência e com uma garra muito grande. E dá muita alegria que eu estou convidando hoje Leia Gresch para estar conosco, a diretora, fundadora da Viva Art Kids. Leia, muito obrigada por estar conosco e por concordar em partilhar um pouquinho da sua vida aqui com os colegas. Muito obrigada. Eu que agradeço, gatona. Está todo mundo me ouvindo? Perfeito. Eu sou meio doida, assim, nesses lances de Instagram que eu não entendo nada, né? Mas acho que a galera foi. É, mas não precisa entender de nada. É isso aí. É só falar. Olha o Luciano Alves que está aí. Muito bem, pessoal. Muito bacana. Leia, é a pergunta primeira que eu sempre faço para todo mundo. Quando e onde chegou a música na sua vida? Como é que foi? Foi tão engraçado porque eu comecei a tentar lembrar, né? Essas memórias e tudo mais. E aí, ontem, minha mãe me mandou uma foto. Eu até postei ontem no Instagram. Eu pequenininha, tinha uns dois anos e pouco, sentada num piano num hotel lá em Manaus. Eu acho que foi aí o primeiro contato com o piano. E, assim, meu pai sempre gostou muito de música. Nunca tocou nenhum instrumento. Mas sempre tinha música em casa, cresci ouvindo eles Regina, Roberto Carlos, música clássica. E aí foi. Uma família inteira de meus primos todos músicos. E aí, de repente, um dia eu comecei, sentei lá no piano da tia, comecei a tocar. Minha mãe olhou e falou assim, acho que eu vou levar jeito para esse negócio. Vamos colocar a menina na aula de música? E aí foi. Aí foi. É isso daqui que vocês estão vendo hoje. Ai, que delícia. Quer dizer que, na realidade, seus pais não tocavam nenhum instrumento. Mas eles ouviam, eles curtiam música. É, nem campainha tocava. Nem cantava, nem no chuveiro. Ai, que legal, Cris. Porque a gente tem muitos colegas que vinham de uma família. Estou vendo. Oi, Cris. A Cris que estava conosco semana passada. Ela veio, né? Ela nasceu na barriga e já estava ali tocando, né? Já nasceu tocando. E, na realidade, você vê que seus pais tiveram a sensibilidade de perceber que você tinha um dom, né? E você teve a possibilidade de ver o piano na sua frente. E se encantar com ele, né, Leia? Então, é muito importante a gente poder perceber, ou pelo menos dar a possibilidade do estudo da música, para essas crianças, porque... Porque... Porque não sabe, né? Vai ver que tem uma outra Leia aí, engajada por aí. Mas eu falei, se uma outra doida, né? Nunca se sabe. Na verdade, eu comecei com órgão eletrônico lá no antigo Minami. Eu fiz todos os estágios de órgão. E aí, por isso, não tem um método. Isso mesmo. E aonde você fez? Aonde você foi estudar? Eu estudava aqui na Vila Formosa, pertinho de casa. Na Rirano, não? Isso, isso mesmo. Nossa. Bom, assim, você sabe, né, que eu e os mais dois sócios, na ANS, na época, a gente tinha a TKT. A gente desenvolveu o material. E a Rirano é da irmã da Geni, né? Da TKT. Exato. Ela é muito pequena. Que mundo pequeno. Aprometendo as professoras, porque eu queria tocar tudo de ouvido. Eu me recusava a ler partitura. E assim foi durante muitos anos, né? Bom, aí você foi, fez órgão eletrônico. Vai contando pra gente como é que foi a sua vida de estudo musical. Bom, fiz o órgão, porque com 12 anos eu comecei a tocar na igreja, né? Na congregação. Era organista. E aí, com 12 anos também, já quis ir pro piano. Porque, como eu te falei, né? Os primos todos músicos, todo mundo tocava na igreja e tudo mais. E aí fui pro piano, onde eu tocava tudo de ouvido. Eu dava um trabalho pras professoras, porque eu não queria ler partitura e não sei o que lá. Eu ouvia a música, queria tirar e tal. E foi indo assim. Durante muito tempo. Certo. Mas depois eu me comportei aí. Fiz tudo direitinho. Estudei, fiz conservatório. Aí ficou a grande dúvida, né? Vou fazer música, vou fazer faculdade de pedagogia, enfim. Na verdade, eu queria ter feito magistério. Mas, na época, o meu magistério já estava encerrando. Aí eu fiz processamento de dados. Tudo a ver minha cara, né? Isso. Técnico de processamento de dados. Aí, resolvi. Falei, não. A paixão mesmo é trabalhar com música, com as crianças. Mas, na verdade, eu quis ir pra linha pedagógica. Então, fiz pedagogia. Esposa em gestão e organização escolar. E depois eu fui me especializar em algumas coisas dentro da música. Porque eu queria fazer uma escola diferente, né? Nessa aula, eu queria situar. Então, aí você já estava pensando em abrir uma escola? É isso? Então, pelo que eu entendi? Nesse momento... Eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula em casa com 13 pra 14 anos. Eu falo que era até engraçado. Com 12 eu tentei, mas eu mais brincava de boneca com as alunas do que ia dar aula. Aí, com 14 eu peguei firme mesmo. Só que era aquele ensino muito tradicional ainda da igreja e tal. Eu falava, não, mas eu quero fazer uma coisa diferente. Porque era um ensino muito... Tocar, decorar, né? Aquela coisa muito mecânica. E eu sempre quis ter desafios de fazer coisa diferente. E aí, quando eu fui fazer a pedagogia, dentro da faculdade, eu falei... Poxa, eu descobri tanta coisa legal. Eu falei, poxa, eu podia trazer isso pra dentro da música. E foi meio assim que começou a minha saga de procurar coisas diferentes. E aí, em 2014, final de 2014, uma amiga me apresentou o Instituto Orphi, lá na Áustria. Falei, vamos fazer um curso? Aí, a louca aqui, vamos! Vamos comprar pão na padaria? Vamos! Não sabia nem o que era, na verdade. Aí, fui pesquisar, fui ler um pouquinho e tal. Falei, tá bom, vamos ver isso daí. Aí, eu me apaixonei. Aí, foi onde eu me encontrei com pedagogia Orphi. Falei, nossa, isso daí é muito bem o que eu quero pros alunos. Aí, em 2009, fundei o Viva Arte. E já era uma escola, assim, meio esquisitona. Porque eu fazia reunião de pais com os pais dos alunos. Apresentava o projeto no começo do ano. Ah, a gente vai trabalhar isso, isso e isso. Enfim, dentro do Viva Arte, nós chegamos a ter 300 crianças. É uma proposta, né? Não quero assim falar, não posso falar por todos. Mas, ao meu conhecimento, era uma proposta realmente inovadora. Porque, primeiro, trabalhar com crianças já era pra poucos. Mas, de mostrar uma programação pedagógica, um conteúdo programático aos pais, na parte de música, é realmente inovador, né, Leia? Porque, até então, a música, pra essa faixa etária, era vista como recreativa, né? E não como musicalizar as crianças em termos de sensibilizar. Era uma outra pegada, né? Exatamente. E aí, a ideia, então, que era? É colocar isso pras crianças muito pequenas, de uma forma que realmente funcionasse. que não fosse visto como uma recriação, mas sim como um aprendizado, né? Onde a criança conseguisse desenvolver a leitura, todas as partes, todos os conceitos musicais, mas através da linguagem delas, através de brincadeiras, né? E aí foi quando, então, eu comecei a buscar, tanto dentro da música, como dentro da pedagogia, ferramentas que me auxiliassem a fazer com que isso ficasse cada vez mais claro pras crianças, né? E pros pais também, porque... Pra eles entenderem a importância, né? De ter um instrumento afinado, de não dar só brinquedo pras crianças, né? Mas de oferecerem também, além da gente oferecer dentro da escola de música, eles também terem um material de qualidade pra oferecer pras crianças em casa. Então, por isso que a gente fazia as reuniões de pais, logo no começo do ano, apresentando a proposta do trabalho, o planejamento. Então, os pais acompanhavam com a gente, eles recebiam esse planejamento, o calendário das aulas, né? Então, eu falo que nisso a pedagogia me auxiliou bastante. Então, a gente conseguiu ficar bem completo, né? E por isso tantos alunos a gente teve, né? Nesse sentido. E aí, em 2015, então, nessa mesma época, eu comecei em 2009, né? Eu ainda não dava aula pra bebês, né? Eu começava a partir de quatro, cinco aninhos. E começou a ter essa sensibilidade de se trabalhar com os bebês. E foi onde eu comecei também, na mesma época, dentro das escolas regulares. Então, eu apresentava o projeto e dava os alunos. Só pra situar. Então, em 2009, você fundou a Viva Arte, é isso? Exatamente. E, ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar dentro da escola regular. Em 2014, mais ou menos, na escola regular, foi isso? Não, não. 2009, foi ao mesmo tempo. Eu abri a escola e entrei numa escola regular, que eu estou até hoje com ela. E como é que foi? Porque como é que você teve essa visão de ir pra dentro de uma escola regular? Só pra gente entender o processo, o seu raciocínio. Então, começou assim. Era considerada ainda aula extra, ainda não estava dentro da LDB. Da grade? Da grade, exatamente. E foi meio assim. Como eu já fazia alguns trabalhos de recriação dentro das escolas, eu falei, poxa, eu poderia estar levando aula de música. Então, eu montei um projetinho. Até um ano antes, eu tinha feito curso lá com a Josete, lá em Jundiaí. E foi onde eu comecei a ter o contato com as aulas de bebês também. Mas eu ainda me sentia um pouco insegura. Eu falava, eu ainda não estou pronta pra isso. Mas vamos tentar. E aí, nessa escola regular onde eu comecei, eu apresentei a proposta pra ela e falei assim, eu queria fazer um teste com o berçário, né? E ela me permitiu. E eu falo que ali foi a minha verdadeira escola. Porque até o que eu tinha estudado, até aquele momento, eu vi que na prática era completamente diferente. Primeiro que eu já tomei um susto, porque o curso de bebês era a partir de oito meses, né? E dentro da escola regular, a gente começa com quatro meses. Então eu falei, meu Deus, me ajude. Porque agora eu falei pra ela que eu dava aula de bebê. Agora eu vou ter que dar aula de bebê. Foi desafiador, né, Leia? Muito, muito. Então foi aquele ano, 2009, ele foi um laboratório na minha vida. Porque assim, você chega lá toda bonitinha com o seu plano de aula, com o seu caderninho, né? Toda a carinha de professora, de pedagoga. Cheguei lá, aula de 30 minutos, eu fiz em cinco. Eu falei, e agora? O que eu faço com os 25 minutos? O que eu vou fazer nos 25 minutos? Aí eu falava assim, eu olhava pras crianças e falava assim, dorme, pelo amor de Deus, dorme. Eu nunca me esqueço. Estefane e o Vitor, eu dei ela pra eles até o Jardim 2. E o Vitor dormiu em cinco minutos. Eu falei, obrigada, meu Deus. E a Estefane tava lá, pulando. E queria mais, e queria mais. E, nossa, eu fui cantando todo o estoque de canção de Ninai que eu tinha na vida, de cantiga de roda, né? E eu falei, realmente, eu preciso me preparar. Aí começou a busca, a saga, pra ler tudo. Então, tudo que aparecia de musicalização, de bebê, de musicalização infantil, eu devorava, né? Mas, assim, ainda tava uma coisinha muito básica. E eu sempre, com a questão de... Eu sempre me autodesafiei. Então, eu falei assim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí, em 2014, eu fui pra Áustria, conheci, então, o Instituto Orphe, comecei a estudar sobre Orphe, mas eu falava, bom, beleza, crianças, ok, bebês, o que a gente faz com os bebês? E aí, não tinha muitos profissionais aqui na Zona Leste pra aplicar isso, né? Tanto que eu cheguei a trabalhar em 14 escolas ao mesmo tempo. Eu também mandava os professores, então, foi assim, foi muito, foi um boom, né? E, em 2015, eu conheci a M. Pickler, que é uma pediatra húngara. E essa abordagem Pickler, ela trabalha exatamente com aquilo que eu queria pros bebês, que é autonomia e os bebês serem seres livres, eles poderem ter o poder de escolha. Eu falei, nossa, tô encantada, achei o meu ponto. Só que isso tudo é voltado para a área de pedagogia, não pra música. E aí, vamos pesquisar e trazer isso daí, tudo que é de bom de pedagogia para a música, exatamente. E aí, foi onde eu desenvolvi uma prática pedagógica aí com os bebês, que, graças a Deus, até hoje, deu muito certo, e unir essas duas questões. Tanto que os meus bebês, e aí também, então, eu trabalho hoje com M. Pickler, com Orphi, e a abordagem de Reggio Emília, e meus bebês tocam o xilofone, com a identidade. Que lindo, Léia. Assim, foi desafiador, mas você, como sempre, peitou o negócio e foi pra cima. Ah, peito mesmo. Você me conhece, teu peito, mas vamos, vamos fazer. Vamos fazer. É. Nossa, isso é muito lindo, é muito lindo. A sua história, eu já te falei, você sabe que eu te admiro como empresária, e como educadora também, né? A gente, eu vejo o quanto você se dedica, enfim, o quanto você se envolve, e tudo onde você põe a mão, você faz com capricho, eu não tenho dúvida disso. É uma realidade. Agora, vamos fazer. É, eu falo que é uma missão, né, Valéria? Uma missão isso tudo, porque, eu falo que é uma missão, porque nesse meio tempo também, apareceram várias crianças com patologias. E eu olhava assim, eu não tinha coragem de falar, não, não vou atender. Então, eu encarei isso como uma missão de vida também. E chegaram casos, assim, pra mim, eu levei dois casos pra conferências, né, internacionais. Foi o caso do Caio, que tinha lisa encefalia, e o Giovanni com uma paralisia cerebral super severa. E fui estudar sobre isso também. Meu pai era médico, me ajudou muito nessa questão aí também. Então, me explicava o que era, o que não era, como funcionava o cérebro e tudo mais. E eu fui apresentar esse trabalho lá na Bélgica, no Chipre, porque, assim, ficou muito fantástico, graças a Deus, de ver resultados, né? O Caio começou comigo com três aninhos, dentro da escola regular, dentro do berçário. Hoje tá com 13 anos, é um roço. E toca piano. Nossa, que lindo. Nossa, é uma história linda. Realmente, é fantástico. Agora, me conta uma coisa, Léia. Você, então, você é uma grande educadora, como eu te falei, né, não tô jogando o confete, mas é realmente uma pessoa que se envolve e que se preparou pra poder estar lidando com essas escolas. Agora, como empresária, como é que foi abrir uma escola? Porque você tinha expertise de professora, não tinha a parte de gestão. Como é que foi abrir uma escola? Conta pra gente esse processo. E, na sequência, como você conseguiu oferecer o teu trabalho pra essas escolas regulares? Como é que foi esse insight que você teve pra também abrir novas possibilidades de negócio? Então, desde a sua escola própria até a prestação de serviço nessas outras escolas. Bom, a escola Viva Arte, ele nasceu dentro da sala da minha mãe. Tadinha. Minha mãe é uma fofa. Ficava todo mundo lá, tem, 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 no piano. E aí, foi crescendo, porque como eu fazia essas situações diferentes, né, de aula, essas propostas diferentes, eu já tinha quase 40 alunos dentro da sala da minha mãe e tava ficando impossível. E aí, foi bem na época que desocupou uma inquilina do meu pai. Eu falei, pai, deixa eu dar uma reformada lá na casa e eu preciso mudar com esses alunos pra lá. Mas confesso pra você que foi assim. Eu achava que, que era a mesma coisa do que dar aula em casa, né? Então, ficou a cara, a coragem. Ah, vou voltar na escola, como eu vou ali fazer feira? E aí, assim, eu vou ali na padaria e já volto. Exato, exato. Foi muito, muito isso mesmo. E eu tava acostumada a dar aula. Eu não tinha, assim, eu tinha feito gestão na faculdade, ok, mas nunca tinha colocado em prática isso, né? Tanto que até antes de conhecer o CAEN, antes de conhecer o JAX, eu falava, ah, a escola tá se pagando, tá tudo bem então, né? Eu não tinha lucro. Era, assim, contadinho lá, as moedinhas pra pagar as contas fixas do mês, pagar os professores. E, assim, eu fui levando durante muito tempo, né? Porque eu não tinha esse conhecimento do administrativo. Até que eu falei, poxa, eu acho que eu preciso estudar isso daí, porque a escola foi crescendo, foi crescendo, né? Mas falo pra você que foi tudo muito na raça, assim mesmo. Eu falo que Deus foi, assim, deu uma iluminação, assim, total. Eu não fali a escola. A verdade foi bem essa. E aí, esse lance com as escolas regulares, como o pessoal que, principalmente na Zona Leste, começou a conhecer o trabalho, e a gente, nessa época, fazia muita propaganda do Viva Arte e tudo, então as escolas ligavam, pedindo a prestação de serviços, né? Mas o comecinho foi assim, imprimir o projetinho, pôr embaixo do braço e bater de porta em porta. Eu lembro que, na época, uma prima minha também dava aula de inglês, então a gente ia uma dirigir, a outra descia, entregava currículo e entregava projeto. Foi de porta em porta durante muito tempo. Que bacana, né? Então, veja bem, mas a primeira experiência foi essa escola que te chamou, você foi dar aula, essa que você falou que tá com você até hoje. Como é que foi esse processo? É, também foi a mesma coisa. Foi antes de um carnaval, eu brinco com ela, que falou assim, nossa, né, tive o carnaval inteiro pra estudar. Bati na porta, tá precisando de professor de música? Olha, eu queria conhecer o projeto. Quer entrar pra conversar? Tá bom. E lá, ficamos conversando, batendo papo, uma hora mais ou menos, saio de lá contratada. Falei, beleza, agora eu tenho que fazer o que que é? Vou ter que montar plano de aula, planejamento. Falei, tá bom. De pedagogia é fácil, de música. Vamos estudar. E aí, foi assim que começou. Os planejamentos bonitinhos lá, sensacionais. Tanto que aí, quando eu vou dar as formações de professor hoje, todo mundo sabe montar um plano de aula? Sabe fazer planejamento? Não. Vai aprender, então. Porque aí não se perde. Exatamente. Como é que a gente fala que o sucesso é 99% de transpiração e 1% de inspiração, né? É bem isso mesmo. E olha que transpiração, viu? Que você dá um corre, principalmente com a educação infantil, que é punk. É. E aí eu consegui ficar com essa faixa etária, dos bebês até os 5 anos. Então, eu atendi a todas as escolas aqui da região, aqui do Carrão. É só educação infantil. Que delícia. Educação musical e infantil. Isso. Exatamente. Aí, se não me falha a memória, chegou um momento que você também já não dava conta de atender todas as escolas que você contactou. Você terceirizou esse serviço, ou seja, você tinha uma equipe sua, de sua confiança, do seu treinamento, treinada por você, e você começou a mandar para as escolas. É isso? Exatamente. Exatamente. Porque a escola regular, ela demanda um tempo muito grande, muita dedicação, e são aulas seguidinhas, você não tem intervalo. Então, dentro de um dia, mais ou menos, mesmo ela sendo de 30 minutos, você dá uma média de 10 aulas, 14 aulas. Então, era uma coisa muito puxada, muito cansativa. Então, eu fui montando a equipe conforme foi aumentando a demanda. Nós chegamos a ter 12 professores trabalhando em escola aulas regulares ao mesmo tempo. Então, eu tinha uma equipe só de professores para regular. Um pouco dessa equipe também dava aula dentro do Viva Arte. Então, a gente foi mesclando assim durante muito tempo. Entendi. Como negócio, você hoje, com esse olhar e com essa experiência que você tem, o que você acha que é mais interessante? Mais interessante no sentido financeiro, né? A Viva Arte ou a prestação de serviço? Como é que você enxerga isso como negócio? Sim. A prestação de serviço dentro da escola regular hoje, ela é muito interessante porque você usa a estrutura do outro, não a sua estrutura própria, né? Então, por exemplo, a gente tem uma sala onde ficam os nossos instrumentos, o material, a escola compra esse material, né? Só quando são coisas assim muito específicas, a gente acaba levando. mas tem essa parceria, né? Com eles. Então, financeiramente falando, por não ter esse gasto de um espaço físico, das contas físicas e tudo mais, é uma proposta bem interessante. É bem legal. E você consegue, como as aulas são mais curtas, né? Então, você consegue atender muito mais pessoas. A gente tinha escolas que a gente conseguia atender duas no mesmo dia um único professor. que eu tinha uma média de seis aulas numa, quatro aulas na outra. Então, dava pra atender no mesmo dia. Se eram próximas, né? Eu tinha escolas que eram na mesma rua, pra você ter uma ideia. Entendi. Então, é um negócio interessante, né? Pra pessoa enxergar como uma estratégia, como uma possibilidade de trabalho. Você acredita que isso é muito viável? Sim, sim. Porque imagina que dentro da escola de música, você vai perder cinquenta minutos uma hora com um único aluno, né? Dentro da regular, num prazo de trinta minutos, você atende dez, doze crianças dentro da musicalização. Entendi. Então, eu pergunto isso porque nós entrevistamos dois colegas que trabalham, mas num outro modelo, né? Onde eles têm uma escola de música dentro da escola regular. Sim. não é que eles dão aula para, como professores dessa escola regular. Um deles, até, não sei se você conhece a Nauê, né? Um colega nosso, que é o Evanildo, né? Ele tem a escola dele dentro do agostiniano. Certo. mas ele faz as duas coisas, ele é contratado da escola para ser professor de música, mas ele tem a escola dele dentro da escola. Isso. E você, em outro formato, né? Então, você oferece, você é uma prestadora de serviço, você não é funcionária da escola, você é uma prestadora de serviço dessa escola. Isso, exatamente. É. Então, a gente fecha um contrato de um ano com essa escola, monta o planejamento, monta todo o projeto para cada turminha, cada turma tem o seu projeto, né? E manda o professor para fazer a aplicação dessas aulas, desses projetos. Então, o vínculo do professor, na verdade, é comigo, não é com a escola, né? A minha escola presta o serviço para a outra escola. Então, para eles, é muito melhor. Isso, exatamente. É PJ para PJ. Então, eles não têm vínculo com o meu professor, com o meu prestador. Exatamente. É um bom negócio para a escola também. Exatamente. Por isso que a gente fechava bastante contrato. Ótimo, é. Imagina, ela não pode se preocupar com o conteúdo pedagógico, nem fazer uma programação específica para a música, para nada. Exato. Ela tem acordo com o que você está ofertando, com a sua prestação de serviço, você entra em um acordo e você é responsável por isso. Isso, exatamente. Tanto que, geralmente, a gente ouvia histórias, nossa, mas o professor me dá muito trabalho, o professor extra me dá muito trabalho, porque não para, cada semana é um e tal. Então, com a gente, ela tinha essa segurança de ter o profissional ali o ano todo. Ou, se precisasse mudar, ela teria pelo menos um semestre inteiro com aquele professor e aí, toda semana, a gente ia na escola fazer um acompanhamento para ver se estava tudo ok, se estava tudo em ordem, fazer uma supervisão disso. Então, ela não ficava sem aula e não ficava sem professor. É, eu acho que é um modelo de negócio bem interessante, né? Sim, sim. E aí, anos se passando, né, amiga? Porque nós estamos, para quem fundou a escola em 2009, nós estamos com 10, 11 anos de atividade. Pois é. Qual é o seu olhar hoje, olhando para trás, você fala assim, acertei aqui, acertei ali. Como é que você enxerga essa vida toda? Ah, errar a gente erra bastante, mas o erro, ele faz parte e ajuda a gente no crescimento, né? Então, eu falo que na questão principalmente do administrativo, que é onde eu tinha a ferida, vamos dizer assim, eu consegui contornar bastante, consegui melhorar muito, né? Com a ajuda do Caen, com a consultoria do Jax, que foi bárbara também, eu tive outra visão, foi onde eu comecei em 2016, mais ou menos, a ter lucro na escola e falar, nossa, eu tenho salário. Que legal, Consigo pagar minhas plantas, não estou com a conta negativa? Mas a grande questão também foi de sempre, como essa parte do ADM estava redondinha, estava bonitinha, né? Vamos melhorar, vamos melhorar. Por quê? O autodesafio, e eu chegava e falava, nossa, isso daqui ainda pode ficar melhor, diferente, porque eu consegui colocar as crianças com patologias, não fazer uma questão de inclusão mesmo. Então elas tinham aula junto com as demais crianças e conseguiam acompanhar os projetos. Então eu tive diversos casos de autismo, paralisia cerebral, aluno com deficiência auditiva, com deficiência física, enfim. Então a gente conseguiu trabalhar toda essa questão da inclusão e para isso eu falo, estudar foi muito importante, né? E buscar, ir atrás foi muito importante, senão, não conseguiria fazer, porque assim, às vezes a pessoa, ela começa um trabalho e ela acaba ficando numa zona de conforto, né? Eu era desafiada a todo momento a sair dessa zona de conforto, né? E a buscar coisas diferentes onde eu falava assim, eu não quero uma coisa mecânica para o meu aluno, ele chega, senta e toca, né? Aí foi quando também, em 2016, eu conheci Reggio Emília, que é uma cidadezinha italiana que tem uma abordagem do pedagogo que é o Loris Malaguzzi, onde a criança é protagonista, o professor, ele é só o mediador. Então, eu trazia os projetos para as crianças, nós discutíamos isso em assembleia, então, você imagina a criança de três, quatro anos fazendo uma reunião de adultos para decidir como que elas vão aprender, né? Isso era fantástico, isso era máibaro. E, então, assim, os pais viam esse resultado porque a criança, ela começava a ficar questionadora. Então, ela chegava em casa, eu falava assim, as mães eram muito engraçadas, olha o que você está fazendo com o meu filho, ele chega, ele quer organizar tudo. Falei, mas que bom, dá glória a Deus, mãe, não fica assim, não fica feliz. Chega, organiza a roupinha, organiza o sapatinho, porque ele tinha que organizar o material dentro da aula de música, né? E aí, as crianças chegavam, uma mãe chegou para mim uma vez, a gente está jantando lá em família, ele começa a me questionar o porquê disso, o porquê daquilo. Eu falei, nossa, que bom. Então, a gente começou a criar crianças conhecedoras, crianças provocativas, crianças que conseguiam pensar. Exatamente. Então, isso foi muito fantástico, né? Então, eles trabalham com projetos, assim, onde eles escolhem a melhor forma que eles vão aprender e com os materiais, a gente coloca uma gama de materiais. Então, eu tenho criança, por exemplo, fazendo composição com folha de árvore. Com pedrinha, entendeu? Com elementos naturais, com coisas que são do cotidiano. E de entender e mostrar para os pais também que a gente não precisa dar coisas caríssimas, brinquedos caríssimos. Já viu aquela criança que ganha aquele super brinquedo no Natal e no final ela está brincando com a caixa de papelão? É verdade, é verdade. Isso é o grande princípio da abordagem de régio, de trabalhar com coisas simples. e isso daí foi um olhar muito visionário para as crianças e para os pais e por isso que eu acho que deu tanto sucesso. Nossa, Leia, é fantástico. Olha, Evanildo está aí. Evanildo, eu falei de você há pouco aí. Olá. Olá. Meu querido, nossa. Nossa, eu estou encantada também. Evanildo faz um trabalho maravilhoso também. Mas, Leia, essa tua bagagem pedagógica é muito grande, né? Você precisa realmente passar isso para frente porque você acumulou expertise na área de educação infantil muito grandes e com visões assim, múltiplas, né? Você tem feito treinamento para outros professores e todo ano você está no Congresso CAEM, né? Online ou presencial você está lá. Evanildo, também falei que você está aqui. Muito obrigada, Eu faço muitos amigos no Congresso. Eu falo que os professores eles viram meus amigos, né? Tem meu contato pessoal, vira e média tem gente me chamando me ajuda em tal coisa e tal. Eu tenho prazer em ajudar e passar isso para frente, né? Temos feito, sim, eu e a Aline Rissuto vamos fazer agora em abril um curso muito legal, muito legal depois a gente passa para vocês. Ótimo, vamos ter algumas ideias também de cursos online e tudo mais. Online ele veio na verdade para ajudar bastante a gente, né? No começo todo mundo ficou muito perdido, enfim, mas isso a gente pode hoje atingir o Brasil todo, atingir fora do Brasil, acho que isso daí foi fantástico. E aí eu estou eternizando, né? Eternizando o material, estou eternizando o material, então aqui a gente criou a metodologia de piano, a partir de um ano e meio a criança vai pro piano tocar. Que legal! É muito importante, mas na realidade o que eu enxergo, a minha visão sobre o seu trabalho é assim, porque você não se fixou numa metodologia, você está agregando informações, você é uma pessoa que tem essa bagagem, você filtra e a partir daí você pode, não digo nem criar alguma coisa, mas você pode passar aos colegas, né? Uma experiência e como você fez, cada um filtra e usa o que lhe é conveniente, né? Porque eu acho que a vida é assim, você tem um olhar, a Lili tem de repente outro olhar, o Evanildo tem outro olhar, entendeu? e cada um vai filtrando e trazendo pra si o que acha que lhe cabe melhor, o que lhe é mais adequado pedagogicamente, ou que bate mais bacana, né? Com aquilo que está dentro de você pra passar pros seus alunos. Então, a personalização, a personificação do conteúdo, né? Você teve essa possibilidade de fazer vários cursos, filtrar e hoje está possibilitando aos seus alunos essas experiências múltiplas, agregadoras, né? Então, você segue várias linhas de pensamento. Isso é muito importante, Leia. Poucas pessoas têm essa bagagem que você tem ou que eu volto a afirmar, né? Eu admiro muito, né? Por toda essa competência e essa dedicação que você tem mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. É de coração, você sabe disso. Não, e assim, esse material todo, ele foi assim, foram muitos anos de pesquisa, né? Então, é o que eu sempre explico nas formações. O pessoal fala assim, ah, vende o seu livro, como é que faz isso? Ah, me dá um plano de aula. Gente, plano de aula que serve pra mim, talvez não sirva pro outro, né? E assim, isso até deixa a gente muito triste, é que o pessoal que quer muita coisa pronta, né? O pronto não é o caminho. A gente tem que se desafiar, a gente tem que pensar. Então, por exemplo, hoje eu tenho um livro Orfe aqui que eu fiz com cantigas de roda e com posições minhas, só que assim, são frutos de experiências minhas que podem funcionar ou não. Mas tá aí a disposição, entende? Pra pessoa, porque assim, às vezes a pessoa que tá começando, quando eu comecei, eu não tinha norte nenhum, eu não tinha, isso eu entendo, né? Das pessoas no começo quererem uma ajuda, quererem uma coisa pronta e tal, pra ter um ponto de partida, mas não pra se acomodar nisso, né? Não ficar dentro da zona de conforto. Exatamente, Leia. É o que a gente precisa, então, despertar em cada um, pra cada um procurar a sua estrada, né? Exatamente. Quer chegar na música, quer chegar nesse, nessa, nessa sensação musical, né? Que a gente pode transmitir pra todos, pra adultos e crianças e bebês, mas as estradas são múltiplas, né? E cada um faz o seu caminho, né? Você vai trazendo a sua mala e você vai ver qual é a estrada que melhor lhe convém pra poder trabalhar e levar isso à frente como um projeto, né? Um projeto de educação musical. Olha o Turi Colura, meu querido! Oi, que saudade! Prazer! Turi, tô esperando sua matéria até hoje, hein? Vamos lá, hein? Tô esperando! Mas então, Leia, você tem um expertise muito grande, uma bagagem maravilhosa. E eu gostaria também de falar aí o que que foi esse salto que deu aí essa reviravolta na sua vida que de repente eu abri o Instagram e tô vendo a Leia, dona de salão de beleza. Conta pra mim o que que foi, o que que aconteceu? Que surto foi esse? Vamos lá. Bom, pandemia afetou todo mundo, né? Cada um de uma forma diferente, né? E pra nós aqui também não foi muito diferente. A gente teve uns sabores bem grandes com tudo isso. E aí, na verdade, amiga, foi assim, de se reinventar. Então, eu preferi dar uns passos pra trás, me reorganizar, né? Pra agora, esse ano, eu tô montando coisas novas também dentro da escola, né? Na verdade, eu reorganizei a escola, eu transformei a escola e criei algo novo, de novo. Tá certo. E aí, nesse meio tempo, então, pra que isso acontecesse, eu precisava ter uma outra renda, né? Porque a verdade foi essa. Em julho, eu parei todas as atividades da escola, então, eu dei um break no Viva Arte ali e falei, bom, vamos reorganizar e vamos reestruturar o que eu quero pro futuro do Viva Arte, né? E aí, foi onde eu tive essa oportunidade com o meu cabeleireiro bem maravilhoso, o Lucas Marçal Hairstylist, quem vocês quiserem, especialista em loiras, pronto, já estou pagando. Eu falei, vamos montar. Então, foi onde tem segurado as pontas pra mim, pra eu poder ter esse tempo de respiro pra reorganizar a escola, né? E serviu também pra ver o seguinte, que hoje, como empreendedora, como empresária, a gente não pode, assim, pelo menos a minha visão, né? De não ter um único ramo de negócio, porque você nunca sabe onde você pode ser afetado, né? Então, o salão, por mais que teve todas as restrições, mas a gente tinha cliente todos os dias, né? Entendi. E não só isso, também estou montando um outro negócio, que é a surpresa, mas daqui uns dias eu conto, porque eu sou a louca da empresária. Então, daqui uns dias aí, teremos mais um outro negócio no ramo de alimentos. Meu Deus! Eu estou precisando, acho que, ir pra virar carrão pra gente bater um papo, hein? Só acha, amiga, venha. Mas, gente, essa toda... Ó, primeiro agradecer aí, olha, eu vi a Susan mandando um beijo, olha, foi delicioso, eu estou tendo café da manhã com eles, depois da internet, foi muito gostoso. E eu passei o outro dia, e eu falei, vamos aproveitar São Paulo, né? E Susan e Luciano, precisar de mais uma dica aí, amigo? A rua é meu negócio. Amanhã eu vou com eles. Eu estou sabendo! Olha, eu tenho que vir primeiro conhecer a Naue, eu vou conhecer. Vanildo, nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar o dia por aí, eu vou na Naue, depois vou ouvir essa fofoca da Leia, que negócio é esse que ela vai abrir? Eu não tenho dúvida, semana que vem, ou quem sabe, o outro. Susan, concordo, o dia foi muito bacana, né? E, enfim, a gente está por aí. Nossa, quanta gente boa! Olha, Leia, só fazendo um parênteses aqui para os colegas, mas, assim, eu sou também muito feliz com trabalhar, porque a gente conhece pessoas maravilhosas, assim como você, a Rosa querida, nossa, Rosa, Evanildo, Luciano, e todo mundo que está passando por aí, né? Um grupo de pessoas maravilhosas que a gente teve a alegria de conhecer. cada um tem uma história linda, 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 né? Porque, às vezes, a gente bate papos muito rápidos, e nessas lives, eu consigo conhecer a história um pouquinho mais íntima de cada um. Eu mesma não conhecia a sua parte de iniciação musical. Evanildo, eu tive a alegria de tomar um café com ele, talvez, foi no final do ano passado, e é isso aí. Olha, ele está abrindo a segunda unidade. Então, a gente tem... Parabéns, guerreiro! Olha a Rosa aí, ela é uma grande inspiração, e é mesmo. Obrigada, querida. a gente tem que trabalhar com isso, e você está mostrando toda essa sua versatilidade, que num momento difícil, foi buscar uma outra possibilidade de negócio para gerar dinheiro, né? E a gente brinca que o salão de beleza é o seguinte, a mulherada para de comer, mas não para de ir no salão. Exato. Se bem que, sim, tinha umas clientes, tadinhas, que chegavam lá com os quatro dedos de raiz acima, a gente falava, não tem problema, a gente resolve. É, tudo de bom, Levanta a autoestima, levanta o moral, né? E a mulherada vai lá. Então, na realidade, é isso mesmo. Se eu enxerguei bem, então você, logicamente, você tem esse viés de empresário, esse sangue, assim, né? Que circula bastante, mas é um... né? Não é a sua grande expertise, mas é uma opção de negócio, inclusive para você trazer essas novidades para a sua escola. É isso que eu entendi? Sim. Assim, na verdade, no salão hoje eu faço ADM, né? E nesse novo negócio, provavelmente também. Então, assim, para quem não sabia nada de ADM, olha só, hoje eu consigo gerenciar aí três coisas distintas, Ramos completamente diferentes. Então, eu acho que alguma coisa deu certo, assim, né? Não é possível. Porque Deus falou assim, deixa eu pegar essa maluca aqui e dar um jeito, né? Porque senão ela vai deixar a mãe dela louca. E eu acho que é isso, mas não deu tudo certo. Que delícia, que delícia, que delícia. Então, quer dizer, essas coisas que eu, quando eu vi a primeira vez, eu falei, meu Deus, a menina surtou, né? O que que aconteceu? Não, e todo mundo perguntando, largou a escola, parou de trabalhar com música, mas eu falei, não, gente, calma. às vezes a gente precisa ficar quietinho, um pouquinho, né? Para refazer os projetos, repensar. Então, hoje, eu refiz todo o projeto do Viva Arca, que logo mais você vai conhecer. Eu estou terminando algumas coisinhas, terminando de fazer o registro dele, né? Para fazer o lançamento oficial, que é completamente diferente. Então, eu já vou deixar a fuguinha atrás da orelha, aí o povo curioso, não tem outra escola de música dentro do Brasil desta forma. Que legal. Completamente, assim, são junções, divisões que eu tive lá fora, né? Eu andei por muitos lugares aí, Europa, Estados Unidos, eu conheci muitas escolas, muitos conservatórios tradicionais, e falei, quero uma coisa diferente. Então, juntei várias situações e criei algo totalmente novo. tão logo mais. É, não. O espaço para a criança pode ficar três, quatro horas imersa em música e fazendo atividades incríveis, assim, completamente surreais. Que maravilha, né? Que maravilha. Então, quer dizer que foi só uma pausa para você poder reajustar isso. Isso é uma possibilidade de negócios, né? Eu até ia citar, tem um outro colega nosso também que diversificou, que foi o Nelson, né? O Nelson também partiu aí com outro viés, ele tem uma gestão também bem eficiente, e ele, se não me engano, ele foi para a área de V&B, né? Que é a locação de imóveis para, por curto período, né? Sim. isso, quer dizer, a gente faz o que gosta, né? Que é o ensinar, ensinar música, sensibilizar, passar a música para frente, mas esse lado empresarial de cada um e quem tem isso no sangue, pode correr paralelamente, porque a escola também é um negócio, só que quando a gente gostar do que faz. Então, paralelamente ao negócio de música, você correu com esse negócio que você está falando de parte de alimentação, olha ele aí, Nelson, imóveis para curta temporada, exatamente, olha outro empreendedor aí, de gerenciar o que aconteceu, estou bom. Muito bom. E precisa, Valéria, porque aí a gente tem o tempo de respiro, a gente tem esse espaço de não ficar se perguntando, meu Deus, como que eu vou pagar a conta de água, como que eu vou pagar a conta de luz? Então, quando você tem essa diversidade de negócios, você consegue respirar para você se concentrar no que você quer fazer, no negócio novo ou na reestruturação de um negócio. Foi o que eu precisava, né? Porque eu falava, muito bem, para o tudo, para as atividades da escola, mas eu vou sobreviver do quê? Então, eu consegui ter esse respiro, ter essa folga para poder me dedicar a esse projeto e a outros tantos projetos, né? Que agora também tem uma veia de escritora, o pessoal acha que eu tenho cara de escritora, então tá bom, a gente concorda. Então, logo mais aí, a gente vai estar com dois capítulos de livros, um sobre habilidades socioemocionais, e outro sobre empreendedorismo feminino, elas no poder. Muito bem. Olha, o Nelson falou uma coisa para completar a sua fala, né? Ele escreveu aqui, não podemos depender de uma única fonte de renda, né? Exato. Então, embora você tenha esse viés, né? Que eu gosto de salientar bastante aí para os colegas, que é o além da escola, prestar serviço para as escolas. Então, a escola precisa de aula de música, ela vai lá, tem um projeto pronto e vende, né? Esse serviço para essas escolas. Quer dizer, já é uma diversificação dentro do setor musical, dentro do setor de educação musical, né, Helena? E fiz algo também além. Eu fiz também a parte do seguinte, como eu resolvi trabalhar só com as crianças, então assim, hoje eu voltei a dar aula para deixar com a minha cara para reestruturar e fazer novas pesquisas, né? Então, eu voltei a dar aulas, né? Eu dou aula dois dias na semana. E aí também, dentro da escola, o que eu fiz? Eu fiz o modelo de co-working, igual a gente faz no salão, eu fiz para os professores. Ok. Porque eu não queria mais trabalhar com adolescente e adulto, porque eu precisava me especializar e focar nesse novo projeto. No seu nicho, tá? Exato. Então, hoje, com os professores, eu mantive alguns professores, né, colegas e tal, então com eles eu faço o modelo de co-working. Então, eu realoco o espaço para eles, na verdade, e eles administram as aulas deles, os alunos, né? e para mim, ainda brinco com eles. Eu falo assim que eu sou o senhor barriga, só passo para receber os 14 meses de aluguel. E tem dado muito certo, porque eles têm ideias muito fantásticas e muito boas, né? E não ficam presos ao meu planejamento, que hoje é baseado no kids. Eu gosto de trabalhar com crianças, então a minha dedicação, 100%, ela vai ser para isso, né? E a gente não pode deixar os adolescentes e adultos de lado, lógico, a gente tem que abraçar todo mundo, ter o lixo inteiro. Então, foi assim, uma das melhores coisas que eu fiz também nesse sentido, porque eu consegui dar esse espaço para eles, de serem mais livres, de trabalhar com o jeito que eles gostam, as metodologias, enfim, né? Então, eu fiz um espaço na minha estrutura, exatamente, que era o pessoal confiável, um ponto bom, né? E tem, mesmo sendo, cada um faz o seu, mas ainda tem a minha visão, ainda tem meus puxões de orelha, né? Então, o aluno se sente confortável hoje em fazer esse sistema. É. O Nelson só complementou aí, só para falar, que ele falou que também ele tem a loja de instrumentos, e aí complementa, né? A renda, quer dizer, uma outra opção de renda também. Se a pessoa tem esse viés comercial, tem espaço físico, né? Embora hoje, loja de instrumentos musical, hoje todo mundo compra pela internet, mas, volto a falar, gente, o atendimento é tudo. É tudo. A gente sabe que o bom atendimento e a confiança que esse aluno tem em comprar dentro da sua escola, né? com a sua indicação, é tudo, sabe? É aquela cerejinha do bolo, né? Ele pode comprar na internet, mas ele vai confiar no professor, ele vai confiar no diretor que está fazendo o que pode também. Estou vendo aí a Rosângela. um beijo grande para você. Sim, dona. Adoro. Morrei de saudades aí também. Olha, eu estou aqui olhando para o relógio, mas eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou dar uma resumida na sua história e depois eu quero que você faça uma geral e fale dicas aí para os nossos colegas, que dê dicas para os colegas. Então, gente, para quem entrou agora ou que está não pegou desde o começo, a Leia começou a estudar instrumento musical, teve seu primeiro contato aí com os dois anos de idade, depois ela foi fazer órgão eletrônico, né? Que estava muito na moda, nossa, era um auê. Depois ela fez conservatório, fez faculdade, enfim, ela foi se especializando com o curso do exterior, procurando um viés educacional que pudesse bater, que realmente tivesse a ver com ela, com a personalidade dela. Muitos cursos no exterior e com isso ela foi filtrando e chegou num modelo que ela achou ideal. Então, o que que ela tem? Ela tem uma bagagem monstro, uma bagagem enorme, muito voltada para as crianças e bebês. Com isso, ela fez esse, passou na peneira todo esse conhecimento e trouxe o que era melhor para ela e para os alunos dela com esse olhar, com esse olhar, com essas novidades que ela pôs no mercado. Hoje, ela trabalha dentro da escola dela, muito voltada para o Kids, presta serviço para as escolas regulares, então, ela também tem projetos musicais para as escolas, para abersários e educação infantil. Ela presta serviço não só ela, mas também terceirizados dela, funcionários dela que presta serviço para essas escolas. e essa foi a vida da Leia, que aí diversificou nos negócios no mundo empresarial e foi ser sócia de um salão de beleza e falou que vem vindo mais novidade aí, agora na área de alimentos. Vamos esperar, né? É isso aí. Então, a Leia é uma empreendedora começando o mestrado nos Estados Unidos, né? A louca. Oi? E a louca, começando o mestrado nos Estados Unidos pós pandemia. Ótimo. Tudo vai dar certo. Ela falou que, graças a Deus, ela tem pouco sono, então, que está tudo certo. Ela dorme pouco, não tem problema. Seis horas por noite. É, é isso aí. Leia, que dica você daria para os nossos colegas aí? Eu acho assim, você tem uma expertise de educação infantil muito forte, mas tem essa veia empreendedora também. Faz aí um apanhado para a gente resumir. Bom, eu acho que quando a gente se vê em certas situações delicadas na vida, a gente precisa se reinventar, precisa se reconstruir, né? E não se desesperar, porque eu acredito que, como eu, assim, muitas pessoas tiveram situações desesperadoras aí na jornada, né? Mas pensar que tudo vai dar certo. É dar um passo para trás, é respirar, né? É focar naquilo que você quer. Às vezes, assim, ah, eu vou tentar fazer isso aqui, aí eu vou tentar fazer isso aqui. Se você tem muita certeza, se você tem tempo para se dedicar, eu tive esse tempo para me dedicar e tenho para me dedicar a essa gama de negócios que eu tenho diversificados aí. Mas se a pessoa não tem, não faça, foca numa única coisa, estuda e se dedica, né? E eu acho que o estudo, ele é primordial. A gente sair da nossa zona de conforto, a gente se autodesafiar, porque às vezes a gente acha que está bom, mas o que está bom para a gente não está bom para o outro, não está bom para o aluno, né? E nisso aí a pessoa às vezes não consegue enxergar e vai perdendo aluno e vai perdendo aluno, chega até o ponto de fechar na escola. Quantas escolas a gente viu de colegas aí de tantos anos fechando, isso aí foi de partir o coração, né? Então isso aí sempre você com os projetos, com as palestras, todo o pessoal que você trouxe para agregar no CAEM, né? E eu falo sempre do Jax, que o Jax hoje é o meu mentor e sempre nessa questão, ele sempre me desafia a fazer coisas novas também, né? A mostrar que é possível fazer. Então, o que eu tenho para falar para as pessoas é isso, é assim, tudo que vocês forem fazer, coloquem o coração, porque aí não tem como dar errado. Quando a gente coloca o coração, se entrega de corpo e alma, tem tudo para dar certo. E esperar, esperar, porque o vento vem, as ondas vêm, mas elas passam. Tudo na vida passa. Até a uva passa. Muito bom. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua generosidade de compartilhar, né? A sua vivência, a sua experiência e toda essa bagagem educacional, né? E também empresarial, porque às vezes a gente se dedica mais a falar da parte musical, da parte pedagógica, com outras a gente às vezes fala mais da parte de empresa e você tem esses dois viés. Você tem o viés educacional, né? Você tem um conteúdo rico, como eu falei, que você passou na peneira e está filtrando aí para a sua realidade e você tem esse viés empresarial, inclusive, de abrir também outros negócios, em outras áreas, né? Mostrou essa possibilidade, né? Com uma experiência de administração que você ganhou nesses anos na frente da escola e que hoje você pode você pode levar para essas outras áreas, né? Que seja, como você falou, a parte de alimentação ou a parte de do salão de beleza, né? de beleza, de estética, né? Vamos chamar assim. Muito bem. Eu não sei o que você está falando aí. Depois vamos marcar um café à distância. Acho que temos o mesmo modelo de negócio. Quem que é que está falando? É a Genaína? Só me confira. Com maior prazer. Genaína, é isso, né? É você das sementes que está falando. Aí eu passo aí o... Né? Já tem um contato da Leia ou qualquer coisa, eu intermedio vocês. é ter certeza que Leia é isso aí. Uma ideia. A Genaína, se for ela que está falando, ela tem um modelo de negócio completamente diferente também dentro da educação musical. Vamos trazê-la em breve para trocar ideias aqui na live. Perfeito. Fica aí. A hora de hoje no tempo. A gente só chama, pode chamar no privado, pode passar meu celular, pode chamar no privado do Instagram, estou aí à disposição. Porque o importante é assim, as pessoas terem em mente que nós não somos concorrentes. Eu sempre penso assim, nós somos parceiros, né? Um ajuda o outro e sempre um tem muito a aprender com o outro. Então, não tem problema com isso, as pessoas podem me procurar, dou dicas, dicas de curso, enfim, quiser contratar para a formação de professores, shows malabares, estamos aí para o que vier. É isso aí, gente. O importante é ter um diferencial na sua escola, isso você já tem, Leia. Parabéns. Isso, muito graças a Deus. Muito obrigada. Agradeço demais, a oportunidade, adorei. Eu também adorei, estou morrendo de saudades. Quando ficar pronto, eu vou aqui, mas antes eu estou devendo, Evanildo. Evanildo, em breve, vou aí tomar esse café com você e conhecer as duas unidades. Leia, querida, mais uma vez, obrigada. você tem uma vida linda, uma história linda, que continue levando música a muita gente, a muitas crianças, com toda essa expertise que você tem aí, com toda essa experiência e esse carinho que eu sei que lhe é peculiar. Obrigada, meu, muito obrigada mesmo. Um fim de semana lindo e que amanhã você, Luciana e Susan, se divirtam. Com certeza. Eu que agradeço, gratidão eterna por todo o carinho sempre e por deixar eu contar a minha história também. e um beijão para todos os parceiros aí e estamos aí para o que precisar. Tchau, gente. Terça-feira que vem tem mais. Beijo. Isso aí. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.